E aí seus Joe, eu sou o Diego e seja bem-vindo a mais um vídeo. E rapaziada, no vídeo de hoje, como que já dá pra vocês verem, eu achei mais um local abandonado. E lembrando, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa seu like, porque tem muita gente que tá visitando o canal aqui e não deixa o like, entendeu? E desculpa o vento aqui, gurizada, que eu não tenho aqueles microfoninhos profissionais não. E rapaziada, vamos entrando aqui pra nós ver. Aqui, ó, era uma serraria, ali era o barracão, aí desmancharam, foram desmanchando aos poucos, entendeu? Aqui já é mais uma casa, essa e aquela lá, vamos entrar nas duas. Lembrando, rapaziada, se tiver muito like no vídeo, nós vem aqui à noite. Hoje eu tô sozinho, eu venho sozinho nesses lugares assim de dia. À noite também posso vir sozinho, entendeu? Vamos ir visitando o local aqui, tomar muito cuidado, né? Eu lembro, rapaziada, que aqui, há uns dois anos atrás, era tudo com telhado, tudo certinho, entendeu? Não tem muito tempo que desmancharam, não. Aí por que que tá abandonado assim, eu não sei, entendeu? Ó, caraca, velho. Aqui era um banheiro, ó. Ou era uma copa aqui, se não me engano, é que eram os escritórios, entendeu? Outro banheirinho ali. Tomar cuidado com a abelha, porque eu tenho certeza que tem. Olha lá em cima, ó. Abandonaram mesmo, hein? Caraca, velho. E aqui passa a BR, ó. Mas a rodovia passa bem na frente aqui. Olha, as casas boas, tiraram os telhados tudinho. Eu acho, rapaziada, que eles tiram o telhado assim pra ninguém invadir, entendeu? O local. Mas que nem aqui tem dona, entendeu? Aqui tem dona, eu não sei quem que é o dono. Ali já é outra casa. Vamos rodear por lá. Aquela outra casa lá. Local da hora pra vir à noite. Depende de vocês. Se eles deixarem muito light, nós vêm à noite. Se não... Mas provavelmente eu vou vir à noite aqui. Aqui é tranquilo pra filmar, gurizada. Aqui ninguém... Ninguém invoca, não. Aqui é sossegado. Ó, aqui era tipo num jardim, ó. E é um local bom, cara, ó. Faça BR aqui. Só uma noite, né? Que faz barulho, mas... Isso aí não tem nada a ver, não. E eu achei um negócio ali, gurizada, ó. Não sei o que é aquilo ali. Isso é parte de moto. Tá vindo gente à noite aqui, ó. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Parte de moto, ó. Uma cumba, velho. Olha aí. Bala. Faz tempo que eu não acho uma cumba, hein, rapaziada, ó. Mas só bala, só. Será que você acha que isso aqui é uma cumba pra acidente, entendeu? Pra dar de frente de bis. Já acharam essa macumba e beberam, né? É, isso aí é uma cumba pra alguém se acidentar, né? Não mexer não, rapaziada. E aqui já é outra casa, já. Ó, tem rastro de gente aqui, ó. Toma muito cuidado. Vim nesses lugares sozinho. Não tá por aqui, não. Rastro que nos falta aqui. Vou entrar pelo fundo ali, não. Nossa. Olha isso aqui, hein. Acabaram mesmo com as casas, hein. Olha. Baseada. Pra muito ver, ó. Um pouquinho com prego. Olha. Pra lá em cima tinha um alçapão. E o nego vindo fazer macumba aqui. Ó. Assim é esse local, né? A câmera não tá focando. Ó. Prego no pé. Isso aqui é sinistro, hein. Pelo que parece, já dormiu gente aqui, já. Olha. Dá até dó, né, rapaziada? Um local, assim, uma estrutura boa. Isso aqui não é estrutura antiga, entendeu? Tudo tá abandonado, velho. Cuidado aqui. Fica desolho. Eu nunca vim aqui, entendeu? Eu passei muito na frente. Aqui era uma serraria, entendeu? É. Tá bem acabado aqui, hein. Aqui eles tiraram o telhado, rapaziada. E deixaram só o forro. Ih, o forro caiu. Aqui não foi gente que derrubou, não. Caiu. Ó. Decorrer do tempo mesmo. Olha. Pá. Isso aqui à noite deve ser assustador, mano. Motorqueiro passando ali na BR. Vamos pra cá que eu quero olhar lá. Qualquer coisa, pula essa porra aqui, já é. Ó. Uma fossa. Uma caixa lá na frente, lá. Bem ali, ó. Não sei o que é aquilo ali. Local aqui. Quem que é da cidade conhece esse local aqui. Não vou jogar muitos detalhes da onde que é, não. Rapaz, aqui é, hein. Abandonadão mesmo, hein. Tem uma roupa ali. Ó, o barulho. Hum. O que tem aqui atrás, será? Isso é só roupa, só. Vamos olhar. Uma macumba ali, né, velho? Você viu? Espinguistra, hein. Tem história de um cara que eu conheço aí, hein. Que ele via, ele via assim as macumbas no chão, entendeu? Aí ele pegava e tomava, entendeu? O cara era louco, assim. Mas hoje em dia ele tá de boa, ele não bebe mais. Graças a Deus, né, velho? Tá pegando esses negócios aí pra... Pra tomar. Sinistra, hein. Vamos... Vamos dar uma volta lá pra cima, vamos ver o que tem naquela casinha lá. E, rapaziada, olha aqui. Dois reais, ó. Deve ser daquela macumba ali, ó. Não fui eu que joguei, entendeu? Eu só tenho cinco reais na minha carteira. Eu não joguei aquilo ali. Vou pegar um pedaço de pau. Vamos olhar o que tem nessa macumba aqui. Um cigarro. Aqui é mais dinheiro que aquele ali. Acho que ela voou e ninguém viu, entendeu? Pô, o cara vai fazer uma macumba, vai jogar dois reais. Tem que jogar mais, pô. Dinheiro eu vou deixar aí. Eu não vou pegar, entendeu? Não sei do que que é isso aí, ó. Dois reais, ó. Roubadinho, não vou nem relar a mão nisso aí. Se for cem reais, eu pegava. Agora dois reais. Nem relar a mão, filho. Deixa aí. Dinheiro de macumba, pego não, hein. Passei por cima dos dois reais naquela hora que nós foi pra lá. Tá ali, ó. Tá lá no chão, lá. Nem vou pegar. Não nada, filho. Fica de boa, hein. Passei por cima dele e não vi. Se fosse cem reais, eu até pegava, entendeu? Mas pegar dois reais, vou nada. Fica de boa, hein. Rapaziada, ó. Aquela hora que eu entrei, não saiu no vídeo, mas, ó. Esse copo aqui já tava aqui. É daquela macumba, provavelmente. E aí, rapaziada. Tamo chegando nessa outra parte aqui. Ó, tanto de peça no chão, hein. Tudo disjuntor, ó. Esse disjuntor aí, ó. Tudo caríssimo, velho. Esse cara deixou esse tapagar. Não sei como é que o nego não levou. Mas, provavelmente, vez de nego roubar a afiação aqui. Quero os banheiros, ó. Uhum. Era mesmo. Eita, pega. Não tem nem como entrar, velho. Olha isso aqui. O forro desceu. Ah, dois banheiros, só. Vamos olhar aquele ali. Opa, sai pra lá, maribonda. Maribonda aí, tio. Passou um bem na minha orelha aqui. Cada ali outra também. Vamos filmar ela. Aqui vai ser só um... Acho que era um... Parte de uma mocharifada, eu acho. Muita coisa, né. Lá os pós de serra, ó. Tá vendo lá em cima, lá no canto lá? Tudo pós de serra. E, rapaziada, eu resolvi trazer esse vídeo pra vocês. Que nem no canal, eu tô mudando o meu conteúdo. Eu tô filmando mais locais assim, entendeu? Por causa que o quê? Por causa que... Esse negócio de motovlog, essas coisas... Os youtubers não estão mais fazendo, entendeu? E esses vídeos aqui, tá dando bom no meu canal, véi. Não é, rapaziada? Esse aqui. As coisas aqui já... Que tinha aqui. Já levaram, filho. E, rapaziada, nós vamos visitar outro local. Vai eu e o Maicon. Tô só esperando certinho pra nós ver onde que é o local, entendeu? É uma serraria também. Não é essa daqui. Eu não sei se é essa daqui também. Eu vou confirmar com ele. Depois eu vou falar com ele, na hora que chegar em casa. Que agora eu tô indo lá na fazenda abandonada. Eu tô indo lá olhar, entendeu? Ver se dá pra nós gravar outro vídeo lá. E, rapaziada, diz que essa serraria é assombrada. Essa outra que nós vai, entendeu? Eu não sei se é essa daqui. Às vezes é essa daqui também. Porque eu já escutei um barulho ali. Aí, rapaziada. Até essa semana ainda, ou a outra, vai sair esse vídeo dessa serraria. Que nem eu falei pro Maicon. Nós temos que pegar aí de dia nos locais pra conhecer. Pra depois pegar aí à noite, entendeu? Nem aqui, ó. Já tô vindo de dia. Eu vou voltar aqui à noite. Não sei o dia. Eu não vou falar pra vocês os dias também, né? Mas, então, é isso aí, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal, rapaziada. Que eu tô trazendo toda semana pelo menos um vídeo. Porque eu tenho um problema aí na... Problema da vida aí, entendeu? Pra mim resolver. Mas é isso aí. Então, eu vou deixando o vídeo por aqui. Fui! Música Legenda Adriana Zanotto